O que é isso aí cara? Nem comecei, os caras estão no trânsito aí, tá ligado? E aí gente, aí galera, beleza? Como é que é a tradução do Léo mesmo? Fala galera! Não, é fala... Fala meus queridos! Fala meus queridos! Tamo aqui no canal Léo Ouro de VR, tamo aqui hoje aqui pra vocês pedindo, ó... Ratinho Suzuki, ó, ó, meu papo de cutuque, tá aqui a Rebequinha, ó, videozinho de casal que a gente vai... E eu mandei vocês mandarem perguntas, tá ligado? Eu vou pegar a pergunta aqui da comunidade que eu pedi pra vocês falarem lá, eu fiz um post lá E também vou pegar do Instagram, que eu fiz também os stories lá e vocês mandaram perguntas lá Então, bora ver se tem pergunta boa, eu não selecionei ainda, eu vou selecionar tudo aqui ao vivo E você só vai ter Fafas, Lalau e Bungas É que meus espíritos são idiotas, né cara? São tudo idiotas Que isso cara, meus espíritos, eles só não ganham pão Eu amo vocês, gente! Ah, bequinha, amarece nós aqui, ó Qual é o sapatício? Para Kleber e Rebeca, qual foi a reação de vocês ao descobrirem que o rato tava namorando? Cara, eu fiquei em choque Você acha fofinho? Não, eu fiquei em choque Eu fiquei em choque? Porra, você que ela tá engajando com a pica? Eu achei fofinho Eu achei fofo também, cara Tipo, na hora eu fiquei preocupado, eu falei, cara, será que a garota tem gente boa? Porque o rato é meu menininho, eu protejo o rato O rato é meu menininho, o rato é meu filhinho, tá ligado? O rato... Aí foi, eu falei, cara, será que é a minha gente boa? Tomara que seja gente boa Aí toda vez que o rato falava sobre ela, sobre você Eu perguntava, como é que ela é, rato? Mano, gente que boa, ela é doente igual a mim Aí quando eu vi o primeiro vídeo dele junto... Olha lá, tá vendo? Aí quando eu vi o primeiro vídeo dele juntos Que ela falou que ia beber sêmen na caneca Sêmen Aí eu falei, tá, tá aprovado, tá ligado? Ela é igual a ele Só falar essa frase, bebe sêmen na caneca É, ela falou isso, bebe sêmen na caneca Aí eu, tranquilo, é nóis Tivemos a aprovação do pai Tivemos a aprovação do pai Vocês estão até aprovados aí A gente vai matar pica, pai Mas sou seu pai Vocês acham que a vida de vocês seriam muito diferentes se não tivessem se conhecido? É, se eu e o rato não tivessem se conhecidos seria diferente, né? Caralho, eu amo tudo, né, cara? Porque é, cara, o rato é o meu pilar da minha vida Se não fosse o rato, você não ia estar aqui também, Rebeca É verdade O rato que mudou tudo E se não fosse tudo ela não estar aqui, não ia estar... É, ela conheceu o rato porque ela conheceu o meu vídeo Aí pelo meu vídeo ela conheceu o canal dele A Rebeca me conheceu quando eu tinha mil inscritos E ela ficou com vergonha de mim porque eu era youtuber Ela ficou com vergonha, ela fica tipo, ah, que legal Mas não vergonha dele, viu? Do que? Do que eu fazia? Mal sabia ela que um mês depois ela ia estar tomando banho comigo na banheira do VRChat Aí hoje em dia, eu enveninei a namoada Hoje em dia tá pior do que naquela época, tá ligado? Mas eu vou ter que ver se tudo girou em torno do Kleber Sim, caralho, você só tá aqui por minha causa Ele também e ela também Eu mudei a visão do mundo Vai lançar uma musiquinhas fodas? Estou esperando, ih, ratão Ih, mal sabe eles Comedor de cu parte 2 Ou será que o rato é o chupacu? Vamos dar uma palhinha pra eles da música Será que eu canto? Vou cantar o seu refrão Mano Vai ratão, vai ratão Só fiz isso aí, ó Só uma palhinha aí, tá? Bota lá ratão agora Kleber, você prefere o rato ou a Rebeca? Depende do momento, né Rebeca? Como? Ah, tipo Pra diversão Pô, é amizade, né? Amiga é mais legal do que namorada Pai da cama Pô, amizade, né? Mas tu não me provale nunca então Não Não Como é ter amigos de verdade Ah, é maneiro, né ratão? Pô, tem amizade assim Não, eu não gosto mesmo Eu falei É pro interesse, cara Eu não falo amizade aqui no vídeo Eu já falei pro... Mas... Ô, mas tia Scott só faz, né mano? Tô com culpa Qual foi o dia mais especial de vocês? Porra, você não fala que foi quando tu conheceu ela É a Ju... Ou você... Cara, como é um vídeo de casal? Juntos? É Gramado, velho Gramado Foi especial Gramado? O que aconteceu de especial lá? Sexo na Tu fez sexo na Gramado? Eu dei pra ela Caralho, e sim Foi pro mesmo que eu dei pra ela Foi, foi 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 muito bom, né? Tu nunca deu o cu? Não Que merda, cara Você tem isso no vídeo Você sabe o que fazer, faz isso E a gente, calma Eu sim Eu sei, calma, é Não ia pular Não ia pular Não ia pular A gente ia pular, Rebeca Cara, sabe por quê? É difícil dizer quando foi o nosso dia mais especial Porque todos os dias do seu lado são especiais Não Vocês já pensaram em casar? Não Não Vocês não querem casar? Não Nunca Só Se eu ter benefícios Só se eu ter benefícios Benefícios? A gente vai casar no dia? Navaí Ela quer casar só se for Navaí Nunca vai rolar, então Então foda Caso com outra pessoa Rato, estou solteiro Ah, vou Cara, adianta botar uma palma no teu cu Quer dizer Me avou no teu palma Falou no teu cu Entra hora, eu confundi Que isso, cara A namorada do rato é e-girl? Não Sua é e-girl? Eu não dei e-girl Tu usa maquiagem e-girl? É verdade Tu tem bice em e-girl? Eu sou cabelo e-girl? É cabelo normal Tu tem estilo de e-girl? Na verdade Então tu é gay? Tu tem estilo de gay? Que coisa? Qual é a lógica, tá ligado? Não é verdade? Não, não, eu não engano macho no Discord Mas tu me enganou O rato é gado Sim, ele é muito carente Não, eu vou ficar ela Que foi a pessoa aqui Mas toda vez, cara Toda vez ela fica Me abraça, me abraça Eu fico que a gente chama assim, cara Mentira! Eu vou embora Tu vai embora? Duvido Mentira sua fatia, você pode parar com isso, gente Como que pula? Ratão, como que pula? Perguntando aqui Não, é tão bom, é assim É assim Como você se sente conhecendo todos na net? Como é isso, todos na net? Conhecendo na internet Ah, tipo, tudo na internet Todos amiguinho daqui? É Ah, é legal, né? Eu acho que a amizade da internet é a amizade mais verdadeira Porque tipo, quando você faz uma amizade na escola Tu tá falando com a pessoa ali Porque você muitas vezes é obrigado a estar ali naquele ambiente É, e tipo, tu não tem como escolher Na internet você escolhe Tipo, eu escolhi ser amigo do rato Porque eu gostei dele, tá ligado? Se a gente quiser se falar Não precisa se falar Porque tem pessoas do mundo inteiro que tipo, falar Exato Eu podia falar com o árabe do Facebook, né? Tu ficar com ele? Ia Ué? Porque ele ia me levar pra Dubai Por que ele ia pra Dubai? E você me levou pra Palhoça Você vê a diferença? Vai, é É Mas, pô, que na Palhoça é alta cidade, feio É É o Léo falando Quando a gente fala amor de Palhoça, o Léo Ô, Feio Palhoça é alta cidade, feio Palhoça tá crescendo de bom mesmo Palhoça tá crescendo Chegou um posto aí de ônibus aí de novo aí Tem o meu terço Saiu do meu banco de Palhoça agora Ô, Palhoça tá crescendo Chegou uma tecnologia chamada orelhão Não, mas é muito estranho, cara Tudo fecha cedo, cara Tudo fecha cedo Cara, dá 5 da tarde e fecha tudo aqui Não tem nenhum comércio aberto Só tem restaurante A gente saiu aqui pra comer já? Vai antes, cara Tava fechado já Tudo fechado É o gaúcho preguiçoso Mas o gaúcho não é no Rio Grande do Sul? Pra mim, de São Paulo Passou de São Paulo, pra baixo todo mundo é gaúcho Tudo é gaúcho, né? Tudo é gaúcho, né? Porque tu é... Não Rogério, porque você é de novo Se vocês fossem ter uma galinha, qual seria o nome? Gertruss Gertruss Ela já sabia o nome Girandira Gertruss 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 Claudete Claudete, boquete, ratão Claudete é o nome da mãe dele É? É o nome dele? É Tu não sabia? Tu não sabia? Vou embora, vou embora Falou Caralho, mano Tá fudida com a sogra agora Torça pra ela Que isso, cara? Que isso, cara? Eu mamo, eu mamo Eu mamo, eu mamo Eu não sabia assim Ah, tá Cara, tu tinha que ver o dia que eu descobri que a mãe do rato era Claudete Foi em live, cara Eu tava em live na Twitch Eu recebi um donate do rato, né? Na Twitch lá O rato falando que ela me deu o cu Beleza Aí depois eu fui no meu e-mail No e-mail aparece o nome da pessoa real que mandou o donate Aí tava lá Claudete Rufrausen Aquele nome de alemão Aí eu olhei, porra, Claudete? Eu só falei assim Por que Claudete? Aí o rato O rato começou a rir É o rato Sua mãe não é Claudete não, né, rato? Claudete boquete, ratão Aí o chat da Twitch começou Claudete boquete, Claudete boquete Vocês pretendem fazer filhos? Não Não Sério? Nunca? Nunca Cara, o seu filho tá vendo esse vídeo aqui em 2018 Tipo assim Caralho mamãe, você é uma vagabundo Ele é um aborto Ele é um aborto Assim, nada contra crianças Porém eu odeio crianças É E eu não ia você criar uma criança Eu ia ficar puto e ia embora Eu pretendo ter filho Pretendo ter filho? Dê? Adina Eu não quero um menino Eu quero dois Eu quero um menino e uma menina Só quero um E até lá Ó, ele mandou duas perguntas Ele perguntou se a gente pretende ter filho Ele falou assim ó Até lá Vocês ainda estariam fazendo vídeos pros seus canais? Cara, não sei véi Será que vai ter Youtube até lá? Vai, o Youtube nunca vai acabar Eu vou estudar de verdade Eu duvido que isso vai acabar com ele Tipo, o Youtube tá desde 2005 né? Vai fazer o que? 20 anos daqui a pouco O Youtube nunca vai acabar Eu acho que vai Cara, não é questão de fazer vídeo pro Youtube É questão de fazer conteúdo pra internet, tá ligado? A gente vai migrar uma hora Uma hora a gente vai pra outra Ou vai evoluir de conteúdo Tem tipo a Twitch Ou vai ter a Twitch Ou vai ter a Twitch Melhor Eu acho que eu vou morrer antes disso na real Eu também, acho que vou morrer também Nossa, se eu realmente tiver morrido no futuro Eles vão pegar essa parte do vídeo Vão fazer a montagem I love you sooo Ô bora fazer um pacto aqui ao vivo aqui no vídeo Gente, vai ficar gravado Se tu morrer Eu posso mijar no teu túmulo Mas tu promete Ó, se eu morrer tu vai dar o cu? Não Tá, então Se eu morrer antes de mim tem que tu dar o cu? Não, não vou dar o cu Não, não vou dar o cu Não, não quero dar o cu Não quero dar o cu Ó, se tu morrer Eu posso Eu posso zoar seu túmulo Pode Eu posso cagar no teu caixão Em cima, não Não, não, no túmulo Na terra Mas tem que fazer um vídeo Caguei no caixão Ó, o nome do vídeo tem que ser Caguei no caixão do meu amigo ano que deu Caguei no caixão do meu amigo morto Pode ser? Pode ser E se eu morrer antes de você Aham Mas posso gostar também? Pode Mas se eu morrer antes de você tu mijo no meu túmulo também? Mija e caga Ó, eu to dando liberdade O rato pode mijar no meu túmulo Não é no caixão não É na areia Na terra aí em cima E pode ir cagar também E, e? Pra que todos que tu quiser cagar e mijar Pode ir Não, pode não Aí não Mas enfim gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Meu pau no teu rabo Inscreva no canal Caio de boca no meu pau Valeu falou meu pau no seu Avô Ratinho Isso, chega aqui Suzuki Chega aqui Chega aqui Rebeca Alguma declaração final que vocês tem? Chana Chana Meu pau que te mama Ratão, bora fazer a thumb? Pronto, essa ideia é pra thumb O Matias vai acabar muito no vídeo essa merda Vou ficar com vocês aí Aqui Matias Tchau Tchau